Eu já escutei de V. Exª, acho até o ano passado, quando veio com essa ideia de novo, de dar anistia para partido, eu escutei que V. Exª é contra. Eu estou chamando a atenção aqui dos senadores, porque está sendo debatido isso na Câmara, querendo anistiar os partidos. Eu quero mostrar uma matéria aqui, porque independente se você é de esquerda, de direita, de qual partido você seja, isso para mim é uma fonte à população brasileira. E acabou de sair essa matéria aqui, ó, deputado é caçado pelo TRE por pagar harmonização facial com o dinheiro público, nas eleições. Eu não tenho problema de falar isso não, porque meu pai me ensinou uma coisa, você precisa, quando você precisa tomar atitude, você precisa corrigir. Essa deputada, gente, ela é de direita, é do partido PL, se eu não me engano, aqui que está falando. Eu sou de direita, eu não vou passar pano por isso, não. Está errado. Se a gente quiser mudar esse país aqui, é parar de passar pano. Até quando é errado, querendo ficar calado, não vou ficar calado, não. Porque é dinheiro público. Se todas as vezes eu subo nesse plenário aqui para falar que a gente tem que ter responsabilidade pelo dinheiro público, zelo pelo dinheiro público, eu ver uma coisa dessa e passar pano e ficar calado, porque a população, igual vai ter eleição esse ano, vai ter 5 bilhões de reais para gastar com o político, com o vereador e com o prefeito. A população já paga imposto para poder te dar dinheiro para fazer campanha. Já está errado para mim. Você quer fazer campanha, faz com o seu dinheiro. Aí pega o dinheiro para fazer campanha, aí vai fazer harmonização facial, e eu vou falar que está certo? Eu vou falar que está certo? Aí vem uma PEC agora para iniciar os partidos que fizeram irregularidade com o dinheiro, exemplo como esse aqui, porque a irregularidade que faz com o dinheiro público na época da campanha é situações como essa aqui. Sabe quanto vai ser? 23 bilhões de reais. E se chegar aqui no Senado aqui, o senador terão coragem de votar a favor disso, de perdoar a partida que pegou dinheiro público e fez coisa errada? Independente se você é de esquerda ou de direita, que esse dinheiro é do povo, não é nem de esquerda nem de direita, não é do PL, não é do Republicanos, não é do Partido, não é do PT, não é do PSTB, não é do União, esse dinheiro é do povo. Aí o povo te dá a oportunidade de ser candidato, você pega dinheiro do povo para fazer a campanha e desvia dinheiro. Faz coisa errada, irregularidade com dinheiro. Aí vem um projeto para perdoar, se você tem que pagar para o povo o que você fez de errado, aí eu faço uma pergunta à população brasileira, esquece que você é de esquerda e de direita. Fica sem pagar o que você der para o governo federal, o que acontece com você? Fica sem pagar o IPTU da sua casa, o que o governo municipal faz com você? Fica sem pagar o IPVA para ver o que o governo estadual faz com você? Para no Ablitz, vai lá, para no Ablitz. Sabe o que é que faz? Se você não mostrar o documento, aprende o seu veículo. Quer dizer, os seus deveres você tem que fazer, as suas obrigações você tem que fazer. Aí o partido que não fez seus deveres, não fez suas obrigações, pelo contrário, fez irregularidade. Aí você, povo, tem que perdoar, eu, meu disto, meu dedo, não vai ter uma votação dessa. E eu espero que os deputados federais tenham consciência com isso. Errou, tem que pagar, meu amigo. Errou, tem que pagar. A população brasileira já te dá dinheiro para você fazer a campanha, para você ir lá, fazer um santinho, fazer uma colinha, fazer um adesivo. Aí não, aí você faz irregularidade com esse dinheiro, desvia esse dinheiro. Aí você tem que pagar por isso, dá 23 bilhões, aí vai ter perdão, anistia para partido. Cadê o perdão para o povo? Cadê a anistia para o povo, que está devendo? Tanto o governo federal, tanto o governo estadual, tanto o governo municipal. Eu queria muito, se algum senador tiver conta da minha fala aqui, que levantasse e pudesse falar comigo, se eu estou errado. Eu quero um debate aqui democrático, não tem problema não. Quem é a favor disso, pode vir aqui agora e debater comigo. Pode.